Olá Homem-Aranha, você deve me conhecer como Doente Verde, esse recado é pra eu te dizer que eu sumi, eu não estava gravando mais recados, só vídeos, porque eu estava viajando atrás do Doutor Destino e não tinha como eu gravar recados, então o recado de hoje é que você se prepare, porque eu estou agora com o Doutor Destino e nós bolamos planos que a gente vai acabar com vocês heróis, então não se achem vencedores, porque vamos vencer, a regra é os heróis sempre vencem, mas a regra minha, os vilões sempre vencem, então você não fique achando que vai vencer, porque você vai perder, você é patético, você é fanático, você é tudo de ruim, então vamos lutar, chamamos os vingadores, porque eu, doente Doutor Destino, doente multiverso, todos os doentes, somos vingadores do mal, e vamos derrotar todos.